Vai se tornar mais difícil conquistar o acesso na Série C a partir do ano que vem. Pelo menos é isso que clubes liderados pelo Remo estão querendo, né? Mas calma aí, cara. Pra que os clubes querem dificultar o próprio acesso? Vamos entender toda essa história agora nesse vídeo. Então vambora, mete em marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos! O meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual você. Galera, é aquele papo de sempre, mas que eu nunca me canso. É agradecer a você que tá se inscrevendo aqui no canal, tá deixando like nos seus vídeos, tá me acompanhando aí diariamente, tá me dando ideias, seja aqui nos comentários ou lá no Instagram. Muita gente tem trocado essa ideia comigo, então muito obrigado, nosso time tá muito forte. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve agora, meu irmão. Galera, a Série C 2023 já acabou, já tivemos todos os jogos concluídos, já tivemos o campeão declarado que é o Amazonas, venceu a final em cima do Brusque no final de semana passado. Já tivemos os quatro times que conquistaram o acesso, né? Os três além do Amazonas e do Brusque, né? Então foi Amazonas, Brusque, Paysandu e Operário foram os quatro melhores times da Série C 2023. Mas agora, né, depois que essa competição terminou, clubes que irão disputar a Série C do ano que vem, que já estão ali classificados pra Série C do ano que vem, ainda precisamos saber quatro dos novos clubes que chegarão da Série B para a Série C do ano que vem, mas esses clubes já estão ali se articulando nos bastidores, encabeçados pelo Remo, isso mesmo, né? Presidente Fábio Bentes, que tá no finalzinho do seu mandato, né? Vai rolar eleição, eleições no Remo no mês que vem. Ele deu uma entrevista esses dias aí e disse que os clubes estão querendo mudar a fórmula de disputa. Galera, como é a fórmula de disputa atual da Série C? São três fases, tá? Na primeira fase, os 20 clubes jogam todos eles entre si, como se fossem pontos corridos. É uma fase de pontos corridos, 19 jogos pra cada time, ou seja, não existe o turno e o retorno, é só um turno. Nove times jogam 10 jogos dentro de casa e 9 fora, e os outros 10 times jogam 10 jogos em casa e 9 jogos fora. Então, assim é a primeira fase da Série C. Os oito primeiros classificados, depois dessas 19 rodadas, se classificam pra segunda fase, sim. A segunda fase da Série C é composta por dois grupos, é um quadrangular, tá? E é esse o quadrangular que vai definir os quatro clubes que irão conquistar o acesso. Então, no quadrangular, todos jogam entre si dentro dos seus grupos, em turno e retorno. Então, cada time faz seis rodadas, beleza? São seis rodadas, seis jogos pra cada time. E ao final dessas seis rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo, em pontos corridos também, se classificam pra Série B do ano posterior. E os dois primeiros colocados, né, do Grupo C e do Grupo B, se enfrentam em dois jogos pra decidir a final. E a final é, sim, a terceira fase, a fase que corresponde à decisão, né? Então, assim é a Série C nos últimos anos, pelo menos nos últimos três anos, se eu não me engano. E agora, a proposta do Remo e dos outros clubes é tornar a Série C exatamente igual à fórmula de disputa da Série A e da Série B. Ou seja, pontos corridos somente todos os 20 times disputando 38 rodadas em turno e retorno, todos entre si. E, ao final, os quatro primeiros subiriam para a Série B. Ou seja, isso vai tornar o acesso muito mais difícil. Sim, por quê? Porque nesse ano, por exemplo, o Paysandu terminou em sétimo e se classificou pra Série B, né? É um clube que chegou na última rodada sem precisar, na décima nona rodada, sem precisar fazer muita coisa. Ele já tava classificado, então, pôde poupar os seus jogadores. Talvez, se o Paysandu precisasse de pontos, iria com tudo na última rodada. E talvez também conseguisse o acesso, né? Mas torna mais difícil. Você precisa de um elenco maior pra aguentar 38 rodadas. Você vai ter mais desgaste dos seus atletas, né? As viagens na Série C são mais longas. Não existe aquele monopólio que existe na Série A, por exemplo, de que os times estão concentrados ali no polo sudoeste, sul, né? Então, as viagens na sua maioria são menos longas. Na Série C, não. Temos times do Norte que enfrentam times lá do Rio Grande do Sul. Temos times do Paraná que enfrentam times da Bahia. Não nesse ano, né? Mas, enfim. O Bahia de Feira não se classificou. Mas, enfim. Vocês entenderam. As viagens são mais longas. E haverão mais jogos. Então, além de ter um elenco maior, mais forte fisicamente, provavelmente mais jovem pra aguentar essas viagens e essa maratona de jogos, vai se tornar uma competitividade muito maior, beleza? Mas por que então, Diogo, que os próprios clubes estão querendo essa mudança? Galera, por quê? Porque é mais dinheiro, né? Dinheiro move o mundo, né? Então, sempre que você vir um motivo pra mudar alguma coisa no futebol, você pode crer que, na maioria das vezes, vai ser o dinheiro, beleza? Então, os times que são eliminados na primeira fase da Série C, aquela em que eu disse que cada um disputa 19 jogos, galera, esses times disputam metade dos jogos dos clubes da Série A e da Série B, já que eles disputam 38. Na Série C, quem sai na primeira fase disputa só 19, né? Quem passa pro quadrangular tem garantido 25 jogos na temporada, tá? São 13 a menos ainda do que os da Série A e da Série B. Os finalistas, que são só dois clubes, jogam 27, ou seja, 11 jogos a menos. Por exemplo, Paysandu, cara, que teve muita grana arrecadada com bilheteria nas últimas rodadas, poderia estar jogando ainda nesse momento de muita empolgação da sua torcida, e agora o Paysandu tá de férias, tá sem calendário, vai pensar já no ano que vem. Então a gente tá em outubro, novembro e dezembro, três meses sem calendário. Então seria muito interessante pro clube, agora o Paysandu já está na segunda divisão, mas se nesse ano, não só o Paysandu, né, mas todos os outros clubes da Série C desse ano, se eles tivessem mais calendário ali até dezembro, como é a Série A, eles teriam muito mais dinheiro entrando no seu caixa, né? Galera, é tudo gira em torno do jogo de futebol. Então além de bilheteria, tem mais patrocínio, tem mais televisão, né? Então é mais dinheiro tendo mais jogos entrando, né? Os times que estão querendo essa mudança, estão pensando basicamente nessas coisas que eu falei. Transmissão, patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, uma coisa muito importante também, porque nesses meses em que não tem jogos, é normal a galera ali, pô, tá pagando, tá pagando, e às vezes a galera não tem esse dinheiro pra continuar pagando sem usufruir de um jogo de futebol, então sócio-torcedor diminui, diminui muito a receita de um clube que está sem calendário, né? Então, obviamente, o dinheiro que chegará no bolso dos clubes vai aumentar. Então, galera, por que que então se os clubes querem, estão a favor desse calendário, é muito melhor pra televisão transmitir também, por que que a CBF ainda não mudou isso tudo ainda? Cara, é o que eu falei, dinheiro também, os custos são muito mais altos, tá? Esse ano, por exemplo, foi o recorde de investimento da CBF ali na organização da Série C. A CBF anunciou que gastou 70 milhões globalmente ali na Série C inteira. Como estão os números divididos dentre esses 70 milhões, como foram divididos, né? 18 milhões, arredondando ali, 18 milhões foi o dinheiro gasto em premiação, essa premiação foi dividida por todos os 20 clubes, né, que jogaram a Série C. Depois eu vou fazer um outro vídeo destrichando quanto cada clube ganhou, beleza? Pode ficar tranquilo, se inscreve aqui no canal que esse vídeo vai sair. Então, 18 milhões pra premiação e 52 milhões foram os custos que a CBF teve com a organização, cara. Sim, na Série C a CBF que paga tudo, paga transporte, né, pra quando um time for jogar fora de casa, paga hospedagem também pro time que joga fora de casa, paga alimentação nas viagens dos times, tem o custo da arbitragem também, né, pra viagem da arbitragem, alimentação da arbitragem, o salário da arbitragem, que é tudo com a CBF. Os exames antidoping, sim, são caros os exames antidoping, então é a CBF que arca com esses custos também. Então, esses 52 milhões foram basicamente pra essas ações ali da CBF, entre outras coisas que não fazem tanta diferença pra eu falar aqui no vídeo. Então, galera, se a gente fizer uma conta básica, tá, conta básica, a Série C fica ali entre a primeira, segunda e terceira fases, num total de 216 jogos no total da Série C nessa temporada. Se a gente dividir 52 milhões por 216 jogos, vai dar um valor de R$240.740,00 arredondando ali por jogo. Então, o custo por jogo é R$240.740,00, beleza? Então, se a gente ampliar isso pra 38 rodadas, que é um campeonato de pontos corridos, isso gera um total de R$380.740,00, são 164 jogos a mais do que a Série C tem hoje, o que daria um custo total de R$91.482.000,00, só pra arcar com esses custos aí que eu narrei pra você, beleza? Então, R$21.000.000 a mais, sem contar a premiação, né? Então, R$21.000.000,00, sem contar a premiação, né? Porque se a gente botar a premiação aí, então bota mais R$39.000.000,00, se a premiação mantiver, são R$39.000.000 a mais pra executar essa Série C de pontos corridos até o final, né? Esse é o pequeno empecilho, cara. Sim, é óbvio que você pode argumentar aqui nos comentários que a CBF também vai arrecadar mais com campeonatos de 38 rodadas, os times vão se fortalecer com o tempo, os patrocínios vão aumentar, a transmissão também por 38 rodadas, paga melhor, são mais jogos. Sim, beleza. Mais patrocínio, mais transmissão, clubes melhores lá na frente, então o país fica mais fortalecido no sentido de futebol, a Série C começa a ser mais vista, beleza, isso é bom pra CBF, mas, cara, não vai cobrir R$21.000.000,00. Pelo menos não num curto, médio prazo, não vai cobrir. Então, assim, não tá batido o martelo ainda de que isso vá acontecer, beleza? Os clubes estão começando a se articular, ver ali se eles arrumam apoio, estão tentando convencer a galera da CBF. A CBF, obviamente, vai sentar, vai escutar os clubes, porque a CBF precisa dos apoios das federações também pra eleger os seus presidentes, então é tudo também questão de política, não é só dinheiro. Então, assim, eu pessoalmente gosto muito do sistema atual da Série C, eu acho que encontraram uma fórmula legal, já que não podiam fazer com esses custos todos, né, de 38 rodadas. Cara, eu adoro o campeonato que tem final envolvido ali, misturado com pontos corridos, adoro a fórmula atual, tá? Mas eu tenho que concordar que os pontos corridos às 38 rodadas pra uma liga é uma fórmula mais justa, tá? Essa é a minha opinião, eu quero saber de você, cara. Você prefere qual sistema? Esse atual que tem um quadrangular, uma final, ou você prefere que seja 38 rodadas e pronto a justiça, entre aspas, prevalecendo? Galera, aqui no canal a gente cobre Série C, Série B, Série A, então todas as visões diferentes do futebol você vai encontrar aqui no torcedorismo. Se você gostou do vídeo que eu passei aqui pra você, você se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, já tá sabendo que eu vou lançar um vídeo aí mostrando quanto cada clube recebeu na Série C desse ano, o dinheiro total que entrou no caixa do seu clube, então ativa o sininho pra receber esse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!